Mais um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado pela polícia militar em Rolim de Moura. O motorista do carro trafegava aqui pela Avenida Norte Sul, quando foi fazer uma conversão para entrar no estacionamento. O motociclista também seguia no mesmo sentido e acabou sendo fechado. Foi quando aconteceu a colisão lateral. Com o impacto, o motociclista foi lançado ao solo e sofreu escoriações pelo corpo. Uma equipe de resgate do corpo de bombeiros encaminhou a vítima à UPA.